Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal, olha aí pessoal Olha que grade bruta que eu venho apresentar para vocês, peço desculpas aí o horário pessoal para sair no vídeo agora Mas na correria do dia a dia a gente não consegue estar entregando conteúdo para vocês mais cedo Pessoal, foi liberada hoje, se foi liberada isso é coisa top que vocês encontram aqui no nosso canal Tá, vocês que estão chegando agora, se vocês gostam de mod, vocês estão no canal certo, tá Vocês querem baixar mod top igual essa grade Roma que eu vou apresentar para vocês agora Não percam tempo pessoal, vai nas nossas playlists, vai na aba playlist do nosso canal aí Você quer baixar mod com fs19, playlist mods novos, tá O link para download vai estar lá na descrição fixado E... é só vocês seguirem a plataforma, lá no título tá explicando se é para PC, se é para Mac, se é para todas as plataformas, enfim É só vocês seguirem Se vocês já querem mod para fs22 Então... é... vocês vão clicar lá na playlist new mods, tá New mods fs22, já tem vários vídeos No fs19 tem mais de 150 E já no fs22 tem mais de 30, se eu não me engano, ok Pessoal, olha essa CRI Parabéns aí a Miyoto Mod, por ter trazido esse mod para a gente aí É... é uma grade que ficou muito boa, mas muito boa mesmo A gente precisa pessoal, a gente precisa muito dessas grades E o Miyoto vem trabalhando aí pesado nessa montagem de grade aí pra gente Trouxe algumas desses dias E agora vem trazendo essa grande Essa grade é grande Ela precisa aí de trator bem forte Já já a gente vai tá vendo aí É... a questão de... de cavalaria, enfim Multicolor Peçam a vocês que deixem o like de vocês aí Que vocês estão gostando do vídeo Porque tem mod top pra vocês, tá ok Pessoal, ó... Categoria de arados, hein Vamos lá na categoria de arados Vocês vão até o final Vamos ver se ela vai tá aqui, ó Lizard CR 48 por 32 Pessoal, grade grande Pesada, hein Ela é uma... ela foi classificada como Lizard, né Mas na vida real ela é uma CRI É... ela precisa de 330 cavalos Ela tem 6 metros de comprimento, né Largura, aliás, desculpa E vai trabalhar 13 km por hora Olha só, pessoal Ela é idêntica àquela Baldam que foi liberada No FS 19 As conversões Acho que se eu não me engano foi o Lost Que converteu ela para o FS 22, enfim Saiu mais essa bruta aí E se foi lançada e se é top Vocês encontram aqui no nosso canal Bom, pessoal Ela tem somente o Multicolor, tá? Não tem aí... opcionais nem nada É uma grade muito bem feita Pesada, tá? Uma grade aí pra cortar chão pesado, ó... Vamos de cor principal Só pra vocês terem uma ideia A cor principal vai ficar aí o chassi, ó Bem envermelhado Deixa eu só mudar o vermelho aqui, ó Aí vai ficar nesse vermelho, tá? O Multicolor todo funcional Ó, os parafusos como é que ficou, ó Mangueiros, transmissão Ficou muito boa Pessoal, desculpa que eu tô um pouco gripado, tá? Mas enfim, tamo junto É... aqui a gente tem o design, pessoal O que que é o design? Vamos colocar ela separada aqui O design vai ser as mesas da grade, tá? Olha isso Separadinho pra vocês verem e entenderem melhor Aqui a gente vai ter a cor do cabeçalho Olha aí, ó Bem separadinho O cabeçalho e o eixo das rodas, ó O eixo das rodas também vai mudar de cor O cabeçalho também vai mudar separado E aqui por final, turma A gente tem a cor das rodas, tá? Olha isso Olha o tanto de Multicolor que essas rodas têm Ó Olha isso Ficou muito boa a grade, pessoal O link vai estar nos comentários fixado Então eu penso que vocês compartilhem com a comunidade Porque ficou muito boa a grade Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Olha como é que ela ficou boa Olha lá, os parafusos da mesa, ó Os adesivos fit certinho Tá? Pra gente ter cuidado aí na hora de manusear O implemento Olha isso Ficou muito bom Parabéns ao Minuto Mod, tá? Pessoal, vamos dar fazendo um teste com ela aqui, ó Para a gente testar A gente está aqui com um 1,8-335, tá? Como eu falei pra vocês, estamos com com o 8-335 Aí o trator tem 300 E Alguma coisa de cavalo vou dar aquele pertidão nele aí, pessoal, olha o som, ó, muito bom, ela não veio com opcional de cor de bordo de disco, tá ok pessoal, então ela não é igual aquelas outras grades que foram lançadas esses dias, tá ok, vamos fazer aquele teste aí com ela, que a gente deu aqui com o I330C que vai fazer com ela, né, aquela olhada aqui, ó, vamos lá pessoal, ó, vamos soltar ele aqui, ó, olha lá, vamos ver como é que essa grade tá corretando, né, ó, muito bom, parabéns ao Miyoto Mod, tá, olha isso, parabéns ao Miyoto Mod, mais uma vez, pessoal, link está lá embaixo nos comentários fixados, não deixem de se tornar membro do nosso canal, pessoal, ok, vocês se tornando membro, a gente vai jogar ao vivo aqui, tá, e futuramente, se Deus quiser, tem mais projetos juntos aí, vocês, a partir da nova classificação de membro, vocês vão poder testar os meus mapas, ok, esse foi o vídeo de hoje, peço mais uma vez aí, desculpa pelo horário do vídeo, mas enfim, fiquem com Deus, vou deixar vocês aí com 8,35, 8,35 aí com ela, né, puxando ela aí na velocidade boa, 8 por hora, ok, vou deixar vocês aí com essa cena, ó, fechando o vídeo aí, fiquem com Deus, e até a próxima, fui!